Estou aqui em Santo André e está aqui o prefeito também de São Paulo junto com o de Santo André aqui acompanhando essa obra aqui na Avenida dos Estados 2700, mano A Câmara dos Vereadores, para todos os vereadores aqui do São Paulo, a Secretaria de Mobilidade, a Secretaria de Transportes vai fazer uma obra aqui, o que é importante é fazer uma interligação entre São Paulo e São André se vocês visualizarem, depois a gente vai mostrar para vocês o último momento é do outro lado, ela vai se sentir aqui querendo ou não, é um conjunto entre a prefeitura de São Paulo, com a prefeitura de São André também o nosso prefeito de casa está aí e aí é onde o prefeito está, a gente está, a gente chama, a gente vem da forma que dá, a gente faz e esse daí a gente está indo para cima essa gente é visão e o resultado Fora muito geralmente Sampaio de São Paulo e São Paulo, por favor Obrigado, obrigado Bom dia gente quando a gente vê esse pessoal de Laranjinha aqui no dia do trabalho puxa vida viu esse dia é para vocês evidentemente toda a cidade de Santo André está ganhando aqui esse grande presente e no dia importante é com o trabalho, no dia do trabalho que traz resultados para a população. Então, meu querido amigo Paulo Serra, que é uma referência para nós, toda vez que a gente faz reunião de prefeitos lá, vocês adivinham quem é que tem as melhores ideias, quem que lidera, quem acaba dando o rumo, o Paulo Serra, porque é um cara muito simples, muito humilde, muito preparado e sempre orienta todos nós, prefeitos, nas reuniões que a gente trata de tantos temas que é importante com a questão do municipalismo. Vou comentar aqui a nossa querida deputada Ana Carolina Serra, que faz um trabalho muito importante lá na Assembleia. Eu tenho acompanhado, inclusive, aquela questão do... aquela região petroquímica que você falou lá, que a gente está tendo lá na Zona Leste. Eu vou lá na Assembleia e aí vem a Ana Carolina falar de um tema lá da Zona Leste. Então, é uma deputada muito antenada, né? Vou comentar a Maria, que adora São Paulo, né, Maria? Não é verdade? É isso. Vou comentar a todos os vereadores aqui, em nome do Cargos, e para acelerar, eu não vou... Está muito quente, aí eu não vou ler todas essas fichinhas. Vocês me perdoam, gente? Tá bom? Apoiado? Então, tá bom. Em nome do meu querido presidente de Cargos, vou comentar a todos os vereadores, todos aqui, em nome de vocês aqui, as pessoas estão trabalhando. Gente, muito bacana poder estar aqui com vocês, a gente poder ver essa obra, colocar uma obra para... para acontecer, tem que tirar licença, tem que arrumar dinheiro, tem que fazer projeto. Eu estou com 1.800 obras hoje acontecendo em São Paulo simultaneamente. Ontem eu entreguei a vinda de São Tamaro, né? Fico imaginando o que o Paulo Serra teve aqui com o trânsito parado aqui no viaduto do Treme Treme. Mas pior seria se tivesse acontecido um acidente, né? Quer dizer, poder fazer essa intervenção e poder estar entregando hoje essa obra e dar continuidade no restante. Mas eu também vim aqui para dar um abraço em vocês, mas para participar também da inauguração da primeira... primeiro trecho de faixa azul aqui de Santo André. Uma experiência que a gente fez em São Paulo, nós chegamos agora em 98 quilômetros de faixa azul, aonde diminui drasticamente o acidente, óbito, dá uma segurança para os motociclistas. São Paulo tem 1 milhão e 200 mil motos por dia. Você sabe quanto tem aqui, secretário? Mais de 100 mil por dia. E é uma realidade. Quando a gente faz as ações para poder reduzir o número de acidentes de óbito no trânsito, não tem como você não ter um olhar para o motociclista. Então hoje inaugura aqui 5 quilômetros, né, Paulinho? 5 quilômetros de faixa azul. Vai ser muito bacana. E essa troca de experiência? São Paulo fez lá, deu certo. Paulinho está fazendo aqui. Ele tem aqui o negócio da moeda verde que eu vou copiar lá. É. Né, Mariana? Coisa boa, né, Maria? Tem que copiar, né? Mas é isso. Isso é muito rápido. Desejar a todos os trabalhadores, né, cada um de nós, um bom dia. Que a gente possa continuar desenvolvendo as nossas cidades. Cidades por irmãs, São Paulo e Santo André. Parabenizar meu querido amigo, irmãozinho Paulo Serra. Desejar muito sucesso. Eu, antes de vir aqui, eu parei para tomar um café ali. Aí a dona da padaria veio. Eu conheço o Paulo há muito tempo. É uma pena que ele só tem 8 anos. de prefeitura. Mas é isso, né? Com certeza vai dar continuidade. Sucesso para vocês. Principalmente, parabéns aos trabalhadores. Todos vocês que estão ajudando a desenvolver Santo André. Um abraço, gente. Tudo de bom. Valeu. Vamos lá, todos prontos? Por 3, 2, 1... Entra aí. A hora de trazer o Sérgio Estúdio Tribunal do Leandro Castelo Negro. É uma das maiores obras de aulas. Olá! 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 Estamos aqui com o Milton, assessor do prefeito e aqui em Santo André. É visão, planejamento, resultado mesmo? Isso mesmo. Vamos ver a faixa azul aqui que não vai funcionar. É nóis. É um like deste vídeo com o que participa. É nóis. Não pede a faixa azul aqui que não vai funcionar. É nóis. 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 Obrigado.